Olá! Hoje vamos recapitular a última semana e cada episódio da Swam News vai passar a ter 5 ou 6 minutos. Bem-vindos à Swam News! Começando por fotografia, esta semana o desafio teve como tema outono e o vencedor da semana foi a Radio Music, que com uma Canon 550D, uma 1750, a F5.6 e a ISO 400, conseguiu passar à frente de Capitão Morsa, com esta grande paisagem. O tema da próxima semana é simples, espontâneos. Passando para a hardware, a Ashrock tem estado de olho no mercado e com o fenómeno Bitcoin que voltou a chamar a atenção de muitos utilizadores, decidiu lançar duas motherboardes dedicadas ao mining de tal moeda. Para quem não sabe, Bitcoin é uma moeda virtual sem unidade de gestão centralizada. É basicamente dinheiro digital e no último mês o seu valor escalou até cerca de 600 dólares cada Bitcoin. Através da resolução de cálculos matemáticos com o nosso computador, recebemos Bitcoins, e a isto chama-se Mining. Tendo em conta a quantidade de interessados em Mining, a dificuldade destes cálculos matemáticos aumenta, e é por isso que nos dias de hoje se disponibiliza hardware dedicado ao Mining, que consome menos energia e é mais eficiente. As bordes H61 Pro e H81 Pro BTC contêm em ambas 5 slots PCI Express 2.0 a 1x, para ligarmos placas gráficas para Mining, e vêm com X-Fast RAM para criar discos virtuais na memória e suportam processadores LGA-S1155. Para estas picaretas ainda não existe preço nem data disponível. A AMD anunciou sua primeira placa gráfica para supercomputação. A Fire Pro S10.000 tem 6 ou 12 GB de memória com uma interface de 374 bits. Suporta PCI Express 3.0 e é otimizada para computação OpenCL. Está na Neweck com o preço de 3.099 dólares para a versão de 6 GB. O Chromebook 11, um portátil económico feito pela HP e a correr no sistema operativo da Google, teve as suas vendas suspensas apenas um mês depois de ser lançado. A HP e a Google decidiram essa suspensão depois de receberem queixas de que os carregadores destes portáteis se danificavam devido ao sobreaquecimento, recomendando aos proprietários de um Chromebook 11 que usem o carregador mini USB em vez do original. Em cartões de memória, a Greenhouse lançou uma série de novos cartões SD baseados em memória MLC. Onde uma célula de memória pode armazenar mais do que um bit de informação. Estes cartões têm capacidades de 64 GB com velocidades de 14 e 12 MB por segundo de leitura escrita, 128 GB com velocidade de 80 e 40 MB por segundo de leitura escrita e 256 GB com velocidades de 75 e 50 MB por segundo de leitura escrita, respectivamente. Estes cartões têm 3 anos de garantia e estão disponíveis neste momento só no Japão pelo equivalente a 188, 218 e 499 GB para as versões de 64, 128 e 256 GB, respectivamente. Para fechar hardware, o Nokia Lumia 1520 tem o seu lançamento iminente para a França. O fábula de 6 polegadas da Nokia é esperado ainda esta semana para o resto da Europa, incluindo Portugal, com um milho de preço de 549 euros. Menos de 250 euros do que o Lumia 1020 na FNAC. Para todas as informações sobre os novos dispositivos Lumia, as Omnius nº 48 têm toda a descrição mais completa do fábula da Nokia e também sobre os seus novos tablets. Passando para a software, a Microsoft lançou um hotfix para o Windows 8.1, que resolve alguns problemas que os utilizadores tinham com o RAT enquanto jogavam Portal, Half-Life, entre outros jogos. Este hotfix foi necessário devido à forma como o Windows 8.1 tem de interpretar os movimentos do RAT. Antes de gaming, pensem nisto. Sabem que Tropical Price deu-me um engano da bigode. Porquê? Porque eu passo frio em casa e descobri que os sites não são frios. E os sites não têm temperatura. Mas vendem aquecedores, por exemplo. E não estou a falar daqueles aquecedores tipo GeForce GTX Titan ou 7990. Estou a falar de aquecedores também. Vão a TropicalPrice.com e comecem já a poupar. Saltando para a gaming, esta semana a PlayStation 4 foi lançada e 24 horas depois vendeu cerca de 1 milhão de unidades. Este número é um recorde para a Sony e a marca diz que foi a PlayStation que mais depressa vendeu. No entanto, existem alguns problemas com consolas que não ligam, bloqueiam em Battlefield 4 ou ligam mas não dão imagem. Shuyoshida diz que estes problemas são casos isolados, que estão a ser verificados e não deverá ser um problema global. Na Europa, para quem ainda quer comprar a consola, a Amazon diz que não garante entrega no dia de lançamento. Mas a Asda diz que para além de garantir a consola entregue no dia de lançamento, tem também disponíveis bundles para a consola que incluem jogos como Killzone, FIFA 14, Assassin's Creed Black Flag ou Call of Duty Ghosts. Com o lançamento da PlayStation 4, a Naughty Dog confirmou que irá haver um jogo Uncharted para a consola. Infamous Second Son ganhou a data de lançamento para 21 de Março e a beta de Destiny estará disponível primeiro na PlayStation 3 e PlayStation 4. Na Xbox, Major Nelson anunciou que os membros Gold do serviço Xbox Live terão acesso a jogos gratuitos todos os meses para a Xbox One e que mais detalhes sobre esta oferta surgirão para o próximo ano. O website Xbox 360 Achievements lançou a lista de conquistas para o Halo Spartan Assault para a Xbox One, confirmando que os jogos digitais na Xbox One terão 1000 pontos de Gamer Score. A PopCap confirmou também que Peggle 2 também terá 1000 pontos de Gamer Score. Fechando com a Nintendo, a 2DS foi a console que mais vendeu na semana passada em comparação à semana anterior. Isto deve-se a maior parte dos comerciantes ter baixado o preço para 100 libras, aumentando as vendas em 64% semana para semana, garantindo-lhe assim o lugar. E por hoje é tudo, não se esqueçam de comentar, gostar e subscrever. Eu sou o Xó e vocês estiveram com a Zoal. E por hoje é tudo, não se esqueçam de comentar, gostar e subscrever. E por hoje é tudo, não se esqueçam de comentar, gostar e subscrever. e subscrever.